A CIDADE NO BRASIL 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 Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ver Amigos, pra sempre, moça, Deus, que nasceu, Deus, 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 Deus Amigos, pra sempre, moça, Deus, 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 Amor e eu na minha decisão Se eu me perder teu caminho Quem me ama Amor e eu não me arrui Amor e eu não me arrui amores e eu não me arrui Amor e eu não me arrui E assim se encheu Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor A minha vida só no rio se realizou Um presente que enviado pelo meu céu Você foi contigo de amor Ao canto de um beijinho de marido E no momento é que você me fez no amor Você nos lembra-se e o tempo de amor Você é minha defesa de ir do bem Fazendo o jogo ao meu deserto e fazer o bem Amada simplesmente ver o que é Ontem namorada foi E agora eu sou E o reino de Deus E a sua justiça E o país será Aleluia 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 E esse amor que bate forte E eu mandei só pra você Sou feliz porque meu Deus Mas por mim seria o melhor E o melhor para viver você Comigo Deus me deu você para amar Deus nos deu o ar de ficar Nossas vidas nós tratamos a vez Pra viver você tem os caminhos três Tudo que nós temos é Deus te dar Nada vou pegar você para Uma vez Jesus Deus nos deu o ar de ficar 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 O tempo te foi doendo o que senti Você foi do caminho Nos ouvemos e pude entender Que quem te amou É pra valer Não importa o que vão dizer Conseguimos vencer Eu sei que foi Deus que deu você pra mim Então por que pensar ficar tão triste assim Nosso amor em paz Viremos salvos É pra valer É pra valer É pra valer É pra valer Nossos amores Não vão se agarrar E jamais Eu vou te deixar É pra valer 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 A minha família me apresente o Senhor, te agradeço pela minha família. Eu amo a presença do meu Pai, te agradeço pelo amor de cada dia. O Senhor nunca deixou faltar, te agradeço pela nossa alegria. Só de ti, Senhor, podemos confiar, te agradeço pelo amor de cada dia. Meus milagres me ainda há de almeirar. A minha família me apresente o Senhor, me siga me agradar. Minha família me apresente o Senhor, me siga me agradar. Minha família me apresente o Senhor, me apresente o Senhor, me apresente o Senhor, me apresente o Senhor. Minha família me apresente o Senhor, me apresente o Senhor.